E aí pessoal, belezinha pura? Fechando na área, começando mais um vídeo aqui no canal O Espetacular Cris Seguinte galera No vídeo de hoje Eu vou trazer um ultra mega aplicativo pra vocês aí ó Já digo mais, Netflix nunca mais Esse aplicativo dá de 10 a 0 no Netflix Só pra vocês terem uma ideia Ele tem muito mais filme que o Netflix Ele tem séries, muitas séries E muitos desenhos e até novelas salvos nele Só pra vocês terem uma ideia Qualidade, HD, todos os vídeos Quase todos os vídeos dublados É muito top esse aplicativo pessoal Então pare de ser trouxa E aposente o Netflix Quem tem e quem não tem É um achado tremendo Uma mina de ouro Esse aplicativo aqui ó Vai ajudar muito vocês aí Pra quem gosta de filmes aí ó Se deram Então vamos lá pro aplicativo Então vamos lá pro aplicativo Mudando a tela aqui ó O nome do aplicativo é Mega HD Filmes V3 Tá? Então vão lá na Play Store lá ó E baixem Mega HD Filmes V3 Mas antes pessoal Eu peço pra vocês aí ó Por essa ultra mega dica que estou passando pra vocês aí ó Testei Já usa há muito tempo esse aplicativo Ele é muito bom Tá? Ele é muito bom Então o mínimo que vocês fazem pessoal É se inscrever no canal Ativar o sininho Curtir e comentar E se quiserem Compartilhe a vontade Nas suas redes sociais Tá pessoal? Porque ninguém passa essas dicas pra vocês Tá? Então vamos fortalecer Quem fortalece vocês aí ó Então vamos entrar aqui no aplicativo Aqui ó Vou mostrar na íntegra Pra vocês como é que funciona Ó Já entrou ó Um segundo Olha aqui ó Adicionados recentemente Lançamentos Ó Aqui vai ter alguns lançamentos E aqui embaixo ó Adicionados recentemente ó Aí o que é que acontece? Ó Palhaça assassina Que eu já tenho aqui ó Eu curto esse tipo de filme Ela é demais Ó Início Aí do lado aqui do início tem aqui né Esse quadradinho aqui Aí do lado tem aqui tipo um playzinho Tem esses três Esses três desenhinhos aqui ó E o que que você vai fazer? Você quer olhar filmes? Aperta aqui então nesse primeiro já ó Ó Vai abrir aqui uma galeria aqui ó Com Um monte de Separados por Categorias né Ó Ação Animação Aventura Cinema TV Crime Comédia Documentário Drama Família Fantasia Faroeste Ficção Científica Guerra História Kids Lançamento Mistério Música E vai ó Novelas Reality Suspense Então olha galera É completo Tem de tudo aqui ó Tem de tudo ó Aí o que que você vai fazer? Vamos escolher aqui um de Comédia Ó Já apareceu aqui ó Ó Ó Ó Já apareceu aqui ó Filme de comédia ó Ó Correndo atrás Não faça Não faça onda Ela é demais Bom dia Vietnã Muito legal esse filme aqui Do Tom Cruz Ó Aí também mostra tipo de animes Também ó A série aqui ó Que é de comédia Também de animes Que eles consideram Ó Rápido Menino Dourado Eu acho legal também Esse filmezinho do Ed Murphy Crocodilo Dandy Vai ter muitos filmes antigos Mas também vai ter Muitos filmes atuais ó Ó No Gogó do Paulinho Ó Vamos botar pra próxima tela Próximo Ó Olha aqui ó Olha A Casa do Espanto Ó O Rei da Comédia Ó Vai ter bastante filme antigo Mas vai ter muito filme atual também Ó Trocando as bolas Do Ed Murphy Acho muito legal esse filme Ó Próximo Ó Ó Negócio arriscado Tom Cruz O Grande Lutador Jack Chan Então Ó Vai ó Vai ter próximo Ó E vai Vai ó Vai ter próximo de novo E assim ó Você vai ficar até amanhã Botando em próximo Que tem muito filme ó Vamos tirar aqui Desse aqui de comédia Dar um exemplo aqui ó Vamos botar em Vamos botar aqui em Em guerra Ó Platum Pra mim um dos melhores filmes de guerra que existe Rambo Quem não gosta de Rambo né Há resistência Há resistência Há aliados Ó Próximo Ó Então funciona assim ó E tem próximo Vai ter próximo Mais próximo Ó Um estado de liberdade Aqui ó Esse filme aqui é muito bom também Ó Vamos tirar Ó Vamos botar em Família Ó Vamos para a família Ó Olha aqui ó Crônicas de Natal Ó Então vamos dar um exemplo aqui Vamos botar Ação Vamos botar Vamos botar Vamos colocar aqui nesse filme aqui ó Do Martin Lawrence aqui ó Segurança Nacional Só para vocês verem como é que funciona Apertou ó Filme de 2003 1 minuto e 28 A nota que eles dão para esse filme é 5.7 De 10 Aí dá a descrição de todo o filme aqui né O diretor ó Ó Aí se você quiser olhar o trailer você aperta ali Se você quiser salvar como favoritos lá você aperta aqui no coraçãozinho ó Vai ficar salvo lá E você tem três opções para olhar esse filme Ah E os três são dublados ó Vamos Vamos apertar aqui na primeira aqui Aí você aperta aqui ó Em play Player interno Ou Play alternativo Ou play externo Ou se você quiser baixar o filme para a sua galeria lá você pode baixar também Ele é muito rápido Com uma ótima qualidade Eu só não vou apertar em cima aqui para não dar direitos autorais tá Para ir lá para o filme lá pode dar direitos autorais no meu vídeo aqui Então eu não vou apertar Mas é só vocês apertarem ali pessoal E já vai lá para o filme É super rápido uma qualidade show de bola Tá É tudo HD 99% do filme é dublado Ó Aí digamos que você quer Vamos botar aqui ó Séries Olha aqui ó Já aparece um monte de séries aqui ó Sobrenatural ó Essa série para mim é a melhor que tem Ó E se você quiser os desenhos ó Vem aqui ó Aperta nos animes ali ó Vai abrir mais um monte ó Olha aqui ó Olha só Vamos ver se tem cavaleiro de zodíaco aqui Que para mim é o melhor desenho de todos os tempos Disparado ainda Vamos ver aqui Deixa eu procurar ó Se você quiser procurar Se você quiser procurar algum desenho ó Filme ou o que for ó Vem aqui ó Aí você escreve ó Vamos ver aqui Cavaleiro do zodíaco Ó Olha aí ó Capaz que não tem né Olha aí ó Cinco cavaleiros do zodíaco Completar só A primeira temporada ali ó Tem a A de Hades Tem todos Ó Completar só Quem tem mais de 30 anos Sabe o que significa esse desenho Disparado o melhor desenho que existe Com certeza Tá pessoal Aí é só apertar em cima ó Como ó 1986 ó 24 minutos por episódio ó Aqui vai ter Todos os episódios ó Da primeira temporada ó Olha aí ó Ele é muito completo Só na primeira temporada 107 episódios Tá Aí aqui você volta na casinha ó Pra tela Principal lá ó Onde ficam os lançamentos Os recém adicionados Que daí é filmes antigos com novos também Lançamentos Ó Ó Ó Ó Quer sair ó Ó Ó Fechar o aplicativo Ó Voltei pra tela principal ó Pessoal esse foi o vídeo de hoje Espero que todos vocês tenham gostado Acho que vai ajudar muito vocês aí ó A olharem muitos filmes bons lançamentos e até aqueles filmes mais antigos que às vezes vocês procuram aí na tv Ou No netflix aí não acham Tá netflix quase não tem filme antigo Aqui vocês acham um arsenal de filmes Bons Tá Então Se vocês gostaram Peço que vocês se inscrevam no canal Ativando o sininho Deixe o like aí no vídeo que é muito importante Comentem aí embaixo o que acharam Tá E se quiserem compartilhem à vontade pessoal Pra mais pessoas ficarem sabendo Vão lá na rede social de vocês e compartilhem à vontade Tá Tamo junto pessoal Até a próxima É nóis Tchau Tchau